É possível abrir uma empresa com sede americana, com capital de investidores americanos ou de qualquer outra nacionalidade, em forma de cotas, com a finalidade de emprestar para empresas brasileiras? É possível sim, Thomas. É possível sim, inclusive existem várias empresas capital aqui nos Estados Unidos, inclusive uma de um amigo meu, que faz esse tipo de situação. Ele toma empréstimo aqui nos Estados Unidos em nome da empresa dele, de grandes bancos com taxa de juros bem baixa, e aí ele faz a transferência desse dinheiro com investimento no Brasil, em outros negócios brasileiros, cobra juros, mas o principal ganha dinheiro, se capitaliza e paga um empréstimo aqui nos Estados Unidos. Existe sim, isso é possível, algumas pessoas fazem, eu conheço umas que trabalham dessa forma.